Olá, boa tarde. Semana que vem nós já devemos ter nas ruas a nova pesquisa eleitoral, e até onde eu sei nós vamos ter uma pesquisa do Datafolha, tratando efetivamente das eleições presidenciais e levando em consideração o fator da prisão do ex-presidente Lula. Sem sombra de dúvida com o PT insistindo com a ideia de que Lula seja candidato nas eleições de outubro, muito embora se tenha consciência que pela lei do ficha limpa ele está inelegível, e não é só pelo fato dele estar preso, mesmo que ele estivesse solto ele estaria inelegível em função da sua condenação de segundo grau, a insistência com essa candidatura, ela mexe significativamente com o quadro eleitoral. Nós precisamos enxergar e precisamos compreender para onde migrarão os votos do ex-presidente Lula se confirmado então a impossibilidade de sua candidatura. Nas pesquisas anteriores, o voto que antes era concedido a Lula, uma parte dele tinha migrado para Marina Silva e também para Ciro Gomes. Mas nenhum desses dois candidatos, de alguma forma, mesmo sem a presença de Lula, tinham um potencial significativo para as eleições de outubro. Nos parece que num primeiro momento, sem a presença de Lula, nós teremos uma eleição muito parelha, com candidatos que vão oscilar na casa dos 20, 25, talvez no máximo 30% das intenções de votos. Nós temos dois outsiders, como se diz, no processo eleitoral. O primeiro deles é o Flávio Rocha, que se filiou no PRB, ex-presidente do grupo Riachuelo, que se apresenta então como candidato à presidência da República. E temos também Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, com toda aquela sua aura de justiceiro, um sujeito que condenou o PT no Mensalão e que se filiou no Partido Socialista Brasileiro a semana passada e pode vir a ser candidato à presidência da República. Ele ainda não disse se será candidato, mas tudo indica que sim. Então, esses dois elementos novos, a saída de Lula com a sua prisão, são fatos importantes e que serão, de alguma forma, objeto de uma pesquisa eleitoral para a gente poder fazer, a partir de agora, uma reflexão mais aproximada de como se dará as eleições presidenciais em 2018. Falei e assino embaixo. Falei e assino embaixo.